O bruxismo. Quais são suas causas e consequências? Se sofremos de bruxismo, devemos evitar os fatores desencadiantes, como a ansiedade e o estresse, bem como o consumo de certos medicamentos, drogas, álcool e tabaco. O bruxismo consiste em apertar os dentes ou os fazer rangerem de maneira involuntária. Esta situação pode acontecer com pessoas tanto dormindo quanto acordadas. Ainda que não se conheça a causa exata deste transtorno, o estresse e a ansiedade são importantes fatores neste problema e podem ser seus principais desencadiantes. Mesmo assim, existe certa possibilidade de que o consumo de certos medicamentos, drogas, álcool, tabaco, entre outros, também possa contribuir para o aparecimento do bruxismo. Consequências Esta situação de apertar, ou reangere os dentes, pode causar problemas na articulação temporomandibular, bem como inflamação dos músculos dessa zona. Além disso, pode haver o desgaste prematuro dos dentes, que tem como consequência fraturas dentais. Há também, como resultado do bruxismo, dores de cabeça, e de ouvido e transtornos de sono. Outras condições que também podem aparecer como resultado são, a perda do esmalte dental, a excessiva sensibilidade nos dentes, e até mesmo a hipertrofia dos músculos da mastigação, maceter. Existem tratamentos? Quais são? Você pode recorrer à utilização de protetores para a boca que protegem, os dentes da pressão exercida ao apertar, ou reangere os dentes. Além disso, massagens relaxantes dos músculos da face, especialmente da zona mandibular, pescoço e ombros, também são indicadas. Está claro que, para prevenir, devemos evitar os fatores desencadiantes, neste caso a ansiedade, e o estresse. Remédios naturais para evitar o bruxismo. Utilize ervas que possuem propriedades relaxantes e calmantes, para eliminar a tensão, e o nervosismo. Boldo. Realizar a infusão de 2,5 gramas de folhas secas de boldo em 100 ml de água antes de dormir. Sobretudo, tenha cuidado e evite, que o boldo interaja com outros medicamentos. Além disso, não consuma por mais de 4 semanas. Camomila. Consumir a infusão de uma colherada de flores secas de camomila. Beba uma xícara antes de ir dormir. Sobretudo, evite o uso durante a gravidez. Valeriana. Infusão de 15 gramas da raiz da planta, no qual deve repousar durante a noite. Evitar o consumo durante a gravidez, lactação e em crianças pequenas. Manjerona. Tomar infusão de 5 gramas de folhas e somidades florais em 250 ml de água. Pode ser consumida 3 vezes ao dia. Melissa. Infusão de uma pitada de folhas secas em copo de água durante 25 minutos. Beba 3 copos por dia. Banhos relaxantes. Tomilho. Você pode tomar um banho adicionando na água de sua barinheira, uma boa porção de infusão de flores de tomilho, com o propósito de aliviar o estresse. É, consequentemente, o bruxismo. Sálvia. Realizar a infusão de 3 colheradas da planta seca em 1 litro de água. Adicione a infusão na água da barinheira. Estes banhos relaxantes podem ser realizados durante 15 a 20 minutos. Aplicação de calor. Mole uma toalha em água quente. Asegure-se que a temperatura seja agradável. Em seguida, elimine o excesso de água e coloque sobre ambos os lados da fáscia. Isto ajudará a relaxar os músculos tensionados. Musicoterapia. É um recurso bastante benéfico para desocupar a mente, e aliviar as tensões da atividade diária. Alimentação. Uma alimentação rica em cálcio ajuda a proteger os dentes do desgaste ocasionado pelo bruxismo. Quais alimentos são ricos em cálcio? Verduras e hortaliças. Como, por exemplo, espinafre, cebolas, agrião, alcachofra, acelga, brócolis. Além disso, legumes como feijões brancos, grão-de-bico, soja, lentilhas. Leite e seus derivados, ovos, peixe, mariscos e crustáceos também são ricos em cálcio. Evite comer frutos secos já, que por serem duros, podem agravar a dor nas mandíbulas. Outros conselhos. Beber um copo de leite morno antes de dormir. Aprender a levar as coisas com calma, e com uma mentalidade positiva. Realizar exercícios de relaxamento mediante respirações suaves e profundas antes de dormir, e em qualquer situação, que traga estresse ou ansiedade. No caso de acordar com uma dor na mandíbula sem causa aparente suspeito do bruxismo.